Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. O Michael começou a cortar a voz. Caiu o link da internet dele. O Michael começou a cortar a voz. Você caiu da corrida, Michael? Não. Parece que você caiu da corrida. Ele morreu. Põe nessa picotada da internet dele. Ele morreu. Espera aí que eu estou chegando aí, velho. Essa semana... Ele falou essa semana como se a internet dele fosse boa alguma vez na vida, né? Deu ruim aí, Odato. O que que deu ruim? Não consegui jogar com você, não. Ué? Tem que virar aqui. Cavaco Game, Cavaco não conseguiu jogar? Não, não consegui entrar aí, não. Então você vai na próxima. Não demorou. Caraca, como é que eu passei aqui? Isso é discriminação, cara. Ih, moleque. Sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Só para avisar, não é por cima não. É por baixo, viu? Ah, mano. Botei lá atrás aqui. Sacanagem. Só para avisar é por baixo. Por cima é pegadinha. Por baixo, cara. É pegadinha por cima. É para ir por baixo. Desce o morro aí, ó. Cadê? Ih, passa por baixo aí. O que que é, Marco? Tá... Não, cara. Que loucura, velho. Como? Não, você tá onde na realidade? Eu não sei onde você tá. Como que eu vou falar, mano? Se você estiver tentando subir aquele kitkat para poder pegar por cima, é pegadinha isso aí. Não é por cima, é por baixo, velho. Ah, não é pelo kitkat, não? Não. Que burra. Não. Que loucura. Ah, tem que ir por baixo? Sim, tem que ir por baixo, aí você passa pelo Monte Tiller de lá. Aquele biquinho lá e já era trollado. É troll isso aí. Trollado, troll. Ah, é agora que tu avisa, né? Ah, eu acabei de descobrir. Você quer que eu faça o quê? Eu não joguei a corrida, não, filho. Poxa. Eu acabei de descobrir. Show, cara. E passa o... É... É aí, mano. Caraca, meu controle deu pau, velho. Aí, peguei. Tô em primeiro só pra avisar, eu sou o melhor do mundo. Ah, vai te ferrar, tá em primeiro. Lógico tem que estar em primeiro, tu já sabe o esquema das corridas. Eu não sei o esquema da corrida, eu não joguei essa corrida, filho. Simplesmente eu peguei a corrida. A corrida saiu hoje, velho. Oxi. Não chora não, Maicon. Não chora não, porque chorar é na cama que é lugar quente. Não chora não. Aí, nossa, mano. Meu controle travou. Não começa também não, Dinato. O Cavaco, meio de perder pro Cavaco. O Cavaco demorou pra tocar, o bagulho foi embora sozinho, velho. Toca Cavaco, toca Cavaco, toca Cavaco. Lembrando, galera, que o link do canal dessa rapaziada que está na carro aí, Dinato, todo mundo vai estar na descrição. Certo? O Cavaco Gamer, todo mundo. Cadê? E o Tio Dato vai terminar em primeiro aqui. Você não treinei não, velho. Hoje eu tô num nível espetaculoso, velho. Se eu jogar com quem inventou o GTA, eu ganho. Pô, louco. Hoje eu tô... Mano, pode vir BMX, pode vir o que se for, velho. Até Jag. Coloca aquela lá, coloca aquela lá, Michael. Pode vir com a do Spider-Man, com a do Homem-Aranha, com a do Final Fight, com a do... Por causa do Rory Ugefá. Olha, o Michael tá querendo falar ali, mas ele já perdeu. Chupa Michael mais uma, tá? Você é cocô. Datu é mito, o Michael é cocô. Datu é mito. Datu é mito. Cara, eu nem sei que posição que eu tô. Datu é mito. Terminou, velho. Não tá querendo, velho. Raku-cho não sobe, não, velho. Ah, você tá indo de Raku-cho, velho? Você tem um monte de moto que tá querendo ir de Raku-cho? Tá maluco? Tá maluco? Tem que pegar bate, velho. Tem que pegar bate, velho. Tem que pegar bate. Eu quero ir na câmera do Madruga. Vamos lá. Câmera do Madruga que tá em oitavo. Não quero ir terminar o vídeo agora. O vídeo ficar bacana aí pra gente poder dar risada na cara dele. Vamos lá. Isso, Madruga. Agora daí você acelera com tudo e rampa. Boa, Madruga. Não, Madruga. Você tem que começar... Você cai aí nessa parte e agora você já empina do início, né? Caiu. Freou. Só cai, só cai. Agora já empina. Monstruosamente. Eu nem sei que posição que eu tô aqui, velho. Porra, você caiu da moto, velho. É, galera. Se eu for ficar aqui esperando o Michael terminar essa corrida, a gente vai ficar 42 minutos aqui, velho. Ô, Datu. Vê que posição que eu tô aí, cara. Que eu não tô vendo nada aqui, mano. Você está em... Quarto. Quarto. Quarto, cara, ainda? Quarto. Quarto. Se você não tem um assento ao Red Kit. Eu não... E o Michael vai dar o Red Kit. Olha lá! Então é assim que eu vou terminar essa corrida, com o Michael tomando um N.C. Eu digo um Red Kit. Porque ele não vai aguentar, ele saiu. Chora, Michael. Chora. Chora na cama, que é lugar quente. Então é isso galera, gostou, deixa aquele like favorito Queria agradecer a presença do Cavaco, do Michael E também Do De Nata Gameplay e também o Stere Que tá ali, Stere Online, está ali quietinho Está editando os vídeos dele, cara Abraço pra você Tá, tá editando Ele não tá jogando, ele tá só editando Tá editando o vídeo que ele tem que entregar o vídeo Do tarado da motocicleta Lá pro namorado dele, senão ele vai apanhar Então é isso galera, desde já Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo Um forte abraço, um beijo nessas suas bunas Gostosas e gordas E fui Red Kit, Michael